O Biden, eu já falei isso de manhã, mas eu quero ressaltar, vocês veem que é pouco dinheiro. 8.9 bi de dólares, mais 7.750 bilhões que foram liberados ontem. Esse dinheiro todo, ou seja, mais de 10 bi, ele quer que seja liberado durante o seu governo. E praticamente certo, aquele é a liberação de 35 bilhões de dólares dos fundos congelados, o rendimento dos fundos congelados. 35 bi, eles vão acertar para este mês de outubro a Ucrânia receber. Olha só, vamos lá.